Comparando 2013 com a expectativa de doação deste ano, nós vamos ter um aumento de mais ou menos de 100 mil doações. Entretanto, quando a gente compara o crescimento da população, a gente observa que nós estamos tendo uma diminuição, lenta, pequena, mas é uma diminuição. E, em particular, neste momento em que nós nos preparamos para as férias de fim de ano, é fundamental a elevação dos estoques e, portanto, nós precisamos garantir o maior número de pessoas da nossa população que façam esse gesto de solidariedade, esse gesto de amor, de reconhecimento à necessidade de preservar a vida, que é o ato de doação. A Organização Mundial de Saúde trabalha que um percentual entre 1% a 3% da população devem ser doadores. Nós temos alguma coisa em torno de 1,6% da população. Mas o que a gente observa é que nós precisamos ampliar o número de doadores, ou seja, de pessoas que tenham como uma rotina de vida, que tenham um compromisso solidário. Porque a doação, muitas vezes, é despertada quando a gente tem um parente doente, a gente tem uma convocação do serviço, mas, acima de tudo, a gente pode trabalhar com segurança quando a gente cria na população pessoas que são doadores cativos, aqueles que criam fidelidade no ato da doação. É uma ação extremamente segura, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde. E, portanto, essa semana de doação, essa semana de estímulo, ela é fundamental, porque nós precisamos ampliar os nossos estoques, nós precisamos, nós estamos crescendo o número de transplantes, nós estamos crescendo o número de cirurgias, o número de atendimentos na área de urgência e emergência e, portanto, trabalhar com o estoque seguro na quantidade e na qualidade que o nosso sistema de saúde consegue ter hoje no Brasil é fundamental. A gente tem apresentado também o Emovida Web aqui durante o evento. De que forma esse sistema pode contribuir para políticas públicas também? Olha, toda a capacidade de monitorar, de acompanhar os pacientes que são os nossos clientes, no caso dos pacientes com anemia falciforme, são pessoas que precisam ser acompanhadas, ele traz um grande ganho para o sistema. É um ganho na gestão, na qualidade da informação, na qualidade do monitoramento desses pacientes e, portanto, não só as equipes que atuam na área da hematologia, mas os próprios pacientes, as associações que lidam, que militam nesse campo das pessoas com anemia falciforme vão ser bastante beneficiadas. Melhora a nossa capacidade de planejamento, melhora a nossa capacidade de acompanhar um universo extremamente importante, temos cerca de 40 mil pessoas que são alvos por serem monitoradas e acompanharem esse com anemia falciforme e, portanto, a gente passa a ganhar. Cada ação que vai sendo incorporada na política de sangue, moderivados, na área de doação, por exemplo, a partir do momento que a gente colocou o NAT, que é um teste que dá mais segurança, diminui a janela imunológica para o HIV, para a hepatite C, a gente ganha em qualidade. Quando a gente agrega o sistema de informação. Mas, acima de tudo, eu destaco, neste momento, a importância da doação, da intensificação. Nós tínhamos feito uma campanha nos meios de comunicação ao Ministério da Saúde, no meio do ano, estimulando o ato de doação. Agora, trabalhamos no mês de novembro, novamente, com esse estímulo à população. Como eu disse, não só fidelizando pessoas que já fazem o ato da doação, para que se mantenham com essa prática extremamente benéfica, mas trazendo novos doadores, inclusive jovens. Lembrando que agora, o jovem entre 16 e 18 anos, desde que tenha autorização dos seus pais, dos seus responsáveis, podem também fazer a doação. E quanto mais jovens puderem doar, maior a qualidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de fidelizar essas pessoas. Eu acho que nós podemos ampliar essa base de doadores que nós temos no nosso país e ela é muito importante para dar retaguarda para essa ampliação de transplantes, de cirurgias, de atendimentos à urgência e emergência, onde a disponibilização do sangue, ele é decisivo para salvar a vida das pessoas. Ministro, falando de novembro azul, saiu hoje no Diário Oficial uma lei que torna obrigatório o exame de próstata preventivo no SUS. Na prática, o que isso muda e como vai beneficiar o paciente nessas condições? Olha, cada vez mais, as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais que são responsáveis pelos atendimentos no âmbito do SUS, da população, vêm se preocupando com as políticas de saúde do homem. A gente tem dado muita ênfase, historicamente, à saúde da mulher, à prevenção do câncer de mama, à prevenção do câncer do colo cérvico-uterino, certo? E, de alguma maneira, fica quase que secundarizada a saúde do homem. É claro que não se restringe apenas ao exame de próstata, está certo? Mas é uma ação importante, que merece todo o apoio do Ministério da Saúde, e nós entendemos que a rede do Sistema Único de Saúde, formada, como eu disse, operacionalizada lá na ponta, pelos municípios e estados, inclusive com a participação das Santas Casas, de outros serviços, ela terá condições de não só fazer o exame, o atendimento para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata, mas outras ações que são tão importantes quanto para a saúde do homem. Eu me refiro, por exemplo, à hipertensão arterial, à diabetes, às doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, essa história de que só as mulheres se cuidam, precisa ser superada no nosso país. E a gente sabe que a expectativa média de vida é superior entre as mulheres, entre outros fatores, porque as mulheres se cuidam mais. Então, iniciativas como essa, que trazem para o centro do cuidado a preocupação com a saúde do homem, merece todo o nosso apoio. Ministro, voltando ao Emovida Web, na prática, efetivamente, qual é o real objetivo do programa? Porque, sim, eu entendi que é para monitorar os pacientes com doenças falciformes, mas qual o objetivo? Monitorar para se chegar a qual objetivo? Os pacientes com anemia falciforme são pacientes que vão ser acompanhados pelos serviços durante toda a sua vida. Eles precisarão sempre contar com o apoio das equipes de saúde e, portanto, a qualificação da informação, quando a gente fala, isso vale não só para anemia falciforme, mas vale para outras enfermidades, quando se fala em qualificar o cuidado, se fala principalmente poder contar com um conjunto de informações sobre o cuidado a esse paciente, que qualifica a possibilidade de intervenção e de acompanhamento. Portanto, é um refinamento das informações que você tem sobre o paciente, sobre a sua história, sobre o conjunto de medicamentos que ele recebeu dos seus exames e, portanto, vai permitir um follow-up, um seguimento desses pacientes mais qualificado. É esse o objetivo fundamental do sistema, é qualificar a informação para além daquilo que a gente dispõe, usualmente, nos nossos sistemas informatizados de saúde. O paciente vai ter acesso a esse sistema? É o profissional de saúde? O senhor podia explicar mais? É um sistema web, você qualifica quem são as pessoas que terão acesso às informações, sempre com autorização, naturalmente, dos pacientes, certo? E quem vai utilizar fundamentalmente essa informação são os serviços de saúde, naturalmente, beneficiando, porque como se trata de um sistema web, essa informação não está armazenada unicamente em um servidor e que fica acessível só quando ele procura o Hemocentro, ou seja, o acesso ao sistema permitirá qualificar as informações sobre a saúde desse paciente. Isso vai existindo progressivamente. Agora, os pacientes com anemia falciforme são pacientes que requerem um conjunto de informações específicas. Quando você trabalha com o sistema de informação, se você abre todos os campos, naturalmente, necessários para uma enfermidade, você acaba tendo informações, campos, absolutamente desnecessários para o monitoramento. Então, ele foca, ele centra no conjunto de necessidades, nas informações que são essenciais para que a gente possa fazer a gestão do cuidado do paciente com anemia falciforme. Gente, espera, o último... Isso vai funcionar em todo o Brasil? Isso já está funcionando? Progressivamente, a partir de hoje, dia 26 de novembro, ele entra em funcionamento. A rede toda? Isso. Então, progressivamente, agora, os pacientes... É um sistema que vai entrando, cadastrando, jogando, trabalhando as informações e se disponibilizando em rede. Esses pacientes, de maneira geral, são muito vinculados aos serviços que os acompanham. Não são pacientes que estão, como é que eu diria assim, correndo pela rede, até pela gravidade, pelo vínculo que estabelecem com as equipes. Então, muito rapidamente, nós teremos a qualificação dessa informação pelo grau de adesão, à medida em que eles vão retornando nos agendamentos, nas situações de urgência, que vão procurando o serviço. Agora, não é aquela história assim, todos têm que comparecer para poder ter informação. Será uma adesão progressiva a partir do momento em que eles têm acesso ao sistema de saúde. A ideia, depois, que a linha falsificada, vocês pretendem, o Ministério pretende ampliar para outras doenças? Tem alguma já que esteja em análise? Não, não. A gente, na verdade, vem fazendo qualificações do sistema de informação progressivas. O ESUSAB, por exemplo, ele, que é um sistema que vem sendo progressivamente implantado e módulos vêm sendo acrescentados, ele, na verdade, vem fazendo um esforço grande de trabalhar num único sistema de informação, o conjunto de informações que antes eram pulverizados, eram sistemas específicos. Então, traz dados do pré-natal, traz dados do câncer, traz dados da imunização, da carteira de vacinação, do atendimento odontológico, do assistência farmacêutica. Então, a ideia é trabalhar também por sistemas que possam ser muito operacionais. Então, nós temos avanços importantes sendo feitos, por exemplo, no sistema de informação do SAMU, no sistema de informação para as UPAs, nos sistemas que trabalham as informações hospitalares. Claro que o objetivo central é a disponibilização em rede do conjunto de informações do usuário e não de sistemas, pela lógica de organização do serviço, para que essas informações possam estar disponíveis e poderem ser trabalhadas efetivamente na gestão do sistema, mas, acima de tudo, no cuidado do paciente. Legenda Adriana Zanotto